Se você não foi pego na febre de Pokémon GO nos últimos dias, você pelo menos sabe da influência que ele teve no mundo. O jogo sozinho aumentou em mais de 80% o valor de mercado da Nintendo. Isso é uma coisa absurda. Fez a Nintendo valer talvez mais que a Sony, que é uma coisa que não acontecia faz bastante tempo. A Sony ficou a queridinha da galera do Brasil inteiro, por causa do PS4 ser tão mais foda do que todos os outros consoles. Essa Sony, a Nintendo conseguiu ganhar dela em valor de mercado somente com o aplicativo de celular. Que não é tão bom. É fácil perceber que a qualidade do jogo, por assim dizer, não é muito alta. Principalmente porque ele não foi feito pela Nintendo. A única influência direta da Nintendo nesse jogo foi que ela liberou a propriedade intelectual dela para ser usada no aplicativo que já estava majoritariamente pronto pela Niantic. Que já tinha feito jogos até muito parecidos com Pokémon GO, se for pesquisar. Tem um jogo, eu esqueci qual é o nome, Ingress. Que é um jogo de portais, basicamente é uma coisa de Pokémon GO. A única diferença é que você não joga bolinhas de Pokémon nas pessoas. E esse é um problema, porque o jogo basicamente já estava pronto, mas não era bom. E eles fizeram poucas coisas a mais para fazer o jogo bom de verdade. Mas eu vou começar a falar isso de uma maneira mais organizada. A primeira razão que leva a perceber isso é que o gameplay é absurdamente básico. Você simplesmente anda em uma direção até aparecer um Zubat ou um Ratatá. Porque, vamos falar de verdade agora, é só isso que aparece. Tipo, não tem problema com alguns aparecer mais que outros. Mas caralho, deixa aparecer mais, porra Nintendo, vai se for... Quando você encontra o personagem, aparece um minigame que envolve você passar o dedo na tela e tentar fazer a bola acertar o alvo. Claro que existem alvos diferentes, existem dificuldades diferentes, já que tem raridades diferentes de Pokémon. Tipo, se você tiver um Ratatá, ou aquela bosta, ou o Zubat, aquela merda, se você jogar uma Pokébola em cima dele, uma só já provavelmente vai ser o suficiente para você conseguir capturar ele. Agora, se for um Pokémon difícil de encontrar, tipo um Dratini, alguma coisa assim, você vai ter que envolver bastantes tentativas para ver para a Pokébola ter uma chance maior de capturar o monstro. É claro que as dificuldades não importam, porque até você conseguir pegar porra de Pokémon raro, você vai ter pego 200 Pidgeys e 50 Ratatás. Claro que eu estou exagerando, mas se você for olhar como que o gameplay poderia ter sido comparado a como ele é de verdade, você percebe que ele é extremamente básico e uma coisa até preguiçosa. Claro que pode ser com o intuito de alcançar a maior quantidade de pessoas possível, mas com outras evidências faz parecer mais uma preguiça, porque os recursos que eles usaram para esse jogo, eles já tinham desenvolvido antes. Então, parecia uma reutilização de recursos para tentar fazer uma coisa rápido e deixar para lá, sendo que eles tiveram mais de dois anos para fazer, se eu não me engano. Ah, e além de pegar Pokémon, tem umas Pokestops, é um nome de negócio. Ele pega local específico que você estiver perto de você, como, sei lá, por exemplo, esse elefante que parece a esposa do Eduardo Cunha, um strip club genérico por aí que você pode encontrar, ou um túmulo de uma pessoa morta que aparece no Google Maps, que o jogo acessa, sei lá o quê, que dá um x-pay a alguns itens se você rodar a paradinha lá do ícone dele. A segunda razão que explica por que o jogo não é bom, e eu não estou falando isso para dizer que eu, pessoalmente, não acho o jogo bom, eu acho o jogo incrível, mas eu percebo que ele tem falhas, porque ele poderia ser muito, muito melhor se a desenvolvedora realmente tivesse tentado um pouco mais na produção do jogo. Essa razão é que o funcionamento do aplicativo em si é bem ruim. Se você ainda está ligando agora, provavelmente não vai dar certo, porque eu não sei quanto que esse vídeo vai lá, mas se o Pokémon GO não tivesse sido lançado, você vai abrir, vai demorar uns dois minutos para abrir, pelo menos para mim demora isso, e vai abrir uma tela onde o seu personagem está andando no espaço vazio, sem nenhum Pokéstop, como se fosse um bairro pobre dos Estados Unidos. Além do tempo demorado, que poderia até ser perdoado se o jogo não tivesse tanta pouca coisa para ser original e não repetitiva para ser feita, ele exige o funcionamento em primeiro plano para que você consiga progredir no jogo. O funcionamento em primeiro plano quer dizer que você tem que ficar com o jogo aberto o tempo inteiro, claro que ele não está aberto agora porque deu problema, mas você tem que ficar com o jogo aberto, com o celular fora do seu bolso, destravado o tempo inteiro enquanto você anda. Isso quer dizer que você é obrigado a ficar com o jogo aberto, o celular ligado, toda vez que você estiver andando e se movimentando para poder quebrar um ovo que vai sair de dentro, um ratatá, um zubat. Isso seria até perdoado se a Niente não tivesse feito o troço de uma maneira tão estranha, que se você usar um incense, que é um item que faz ser mais provável que nasça, que spawnem Pokémons perto de você, esse incense dura 30 minutos com o celular ligado ou desligado. Então o jogo pede que você deixe o celular ligado para que ele guarde seu progresso, mas ele não pede que você deixe o celular ligado para guardar sua vantagem. E o tempo passa sem depender do celular estar ligado ou desligado, o que não faz nenhum sentido já que já está estabelecido que o jogo precisa estar ligado para você avançar de alguma maneira. Até como se eles quisessem que o incense acabasse mais rápido e que a gente comprasse com dinheiro de verdade mais. Essas são as duas das minhas maiores razões do jogo não ser objetivamente bem feito, mas é inegável o impacto positivo que ele teve nos países que ele foi liberado. Pela primeira vez em... E agora eu vou falar um pouco mais sério do que eu costumo falar. É a primeira vez em muito tempo eu vejo na internet pessoas agindo de uma maneira feliz em relação a uma coisa. Pessoas agindo de uma maneira automista. A partir de uma criança com autismo conseguindo socializar com o aplicativo, mexendo e chamando criancinhas com quem ela nunca conversa para brincar com o aplicativo por causa do Pokémon, ou com pessoas deixando esses incensos que eu acabei de falar perto de hospitais que tem crianças jogando o jogo. Eu nunca vi um jogo, na minha vida inteira, eu nunca vi um jogo fazer uma coisa tão positiva. Porque a gente sempre vê na internet pessoas escolhendo lados e atacando lados. O jogo faz exatamente o contrário que isso. Claro que ele divide você em equipes se você escolher, mas até agora não chegou num nível tão grande. O jogo fez mais coisas positivas nos países em que ele foi lançado do que negativas. E é uma coisa incrível isso acontecer. Pokémon Go pode não ser objetivamente o melhor jogo de todos. Muito pelo contrário, até ruim, como eu já falei aqui. Claro que você pode achar coisas diferentes, mas caso você queira discutir nos comentários. Mas de quem se importa? Quando uma empresa que nem a Nintendo, que tem mais de um século de existência, que tá fodida economicamente, investe num jogo, numa loucura, numa ideia louca de um jogo, e ainda consegue ganhar muito dinheiro disso e de quebra, a fazer a alegria de muitas pessoas, eu acho que não importa em nada. Porra, velho, pra quê? Mais o bate, isso não faz nenhum sentido, cara. Lá, velho, pra quê? Lá, velho, pra quê? Lá, velho, pra quê? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma